Beleza galera sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal galera o seguinte trago aqui para vocês um link ótimo e uma explicação excelente reto direto como tem que ser sem frescura vamos lá bom assim que vocês clicarem no link vai mostrar essa imagem aqui ó tá vocês vão apertar no player pronto apertou no player vai mostrar essa outra imagem aqui ó escura 3.1 carregando ok assim que tiver esses 3.1 carregando aí vocês clicam na opção hd ok a opção 34 também às vezes funciona mas demora um pouco a carregar e às vezes mostra link quebrado tá então que vai funcionar 100% é a opção hd beleza prontinho galera dependendo um pouco da velocidade da internet de vocês é mas vai demora muito não ela carrega um pouco e já abre o canal ao vivo tá uma imagem que vocês estão vendo aí ó eu não vou deixar o vídeo passando por causa dos direitos autorais ok mas é isso aí clico no player espera carregar quando tiver carregando os três pontinhos apertou a opção hd né e espera mais um pouco e já abre o canal ao vivo beleza prontinho galera é só isso mesmo tá o link tá na descrição do vídeo ok dando certo aí não esqueça de deixar o like inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo aí para ajudar nós valeu até a próxima